Música Acidente de trânsito, é, este tipo de informação infelizmente todos os dias está presente em nossos telejornais e boa parte por imprudência dos motoristas. A de hoje não houve vítimas, mas ainda assim a situação preocupa. Dois acidentes foram registrados no início da manhã em Campo Grande na Via Parque. Imagens de João Paulo Gonçalves na tela pra você. Os dois acidentes na Via Parque em Campo Grande foram pelo mesmo motivo, falta de atenção dos motoristas. O primeiro e mais grave foi registrado entre a avenida Nelly Martins e a Henrique Aragão. Os condutores dos dois veículos vinham pelo mesmo sentido quando a motorista deste carro se aproximou do cruzamento para fazer a conversão. A caminhonete que seguia na faixa ao lado não teve tempo de desviar. O impacto da batida foi tão forte que o poste de iluminação pública foi derrubado. O carro ficou totalmente destruído. A motorista que não teve o nome divulgado foi socorrida pelo corpo de bombeiros. Ela teve um corte na cabeça e hemorragia no ouvido. No outro acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão, a motorista do veículo teve apenas ferimentos leves e também foi atendida pelos bombeiros. Música